Estamos aqui no bar do meu amigo Paulinho Olha irmão, não é irmão É irmão, é irmão, é irmão Amigo Paulinho vai ser o nome do bar Amigo do Paulinho Estamos aqui no bar e agora eu quero fazer uma rima cruziada Olha só rapaz Meu irmão Paulinho, não me leva mal a brincadeira Mas eu vou mandar ela então Pode mandar um Pode mandar um milongas Pode mandar pra ela Vai, vai, vai O Paulinho é meu amigo Amigo do coração Achou a cobra cruzeira Pegou o bicho na mão E falou meu vestido Que ele tinha coragem de sobra Mas depois eu vi Ele tinha ando sentado Em cima da cama Agora mesmo pro Galinho Ah Herbert Mãe minha 짓 Esse galinho não precisa me aplaudir, nem mais ódio, meu irmão, que eu não gosto de ouvir, eu não soube cantar por ti, eu não soube cantar por ti. Entendi nada, entendi nada, entendi nada. Meu amigo Carlinhos, aqui nós estamos sobe cantar, eu amo o meu irmão, amo muito de paixão, ele mora lá no fundo, no fundo do coração. No fundo do coração, eu quero continuar, e no bar do Paulinho, pra gostar de te enxergar, por tão tempo eu não te via, abraço eu vou te mandar, não te preocupa, aqui já tem o teu lugar. Aí já tem o lugar dele, mas agora eu descobri, e o novo meu cunhado está chegando por aqui, e eu conheço muito ele, e é por isso eu vou mandar, essa rima vem chegada para ele. O meu amigo Osório é meu coração, já comprou até panela, já comprou até fuleiro. Agora vai na Coab, pra pegar seu botijão, eu não...